Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Eu convido você a se inscrever aqui embaixo e fazer parte da nossa família. Deixe seu gostei nesse vídeo que me ajuda demais aqui na divulgação. E se vocês não me acompanham pelo Instagram, eu vou deixar passando o meu arroba aqui embaixo pra vocês me acompanharem por lá também. Apareci um e-mail decente aqui, né gente, pra vocês, pra ser um batonzinho, gente. Gente, eu vim aqui, né, como vocês sabem, eu tava na casa da minha mãe e passei um pouco sumida aqui do canal. Tô gravando vídeos assim, passando de uma semana, quase duas semanas, sem gostar de vídeos. E gente, um pouco antes de eu sair pra casa da minha mãe, quando eu estava aqui em casa ainda, eu fiz um vídeo. E tem muitas pessoas que estavam me perguntando sobre esse vídeo e eu vim esclarecer um pouquinho aqui pra vocês. Foi sobre o vídeo que eu fiz a respeito lá do canal da Raia Almeida, tá gente? Gente, eu fiz um vídeo, ela tinha acho que uns 18 mil inscritos na época, assim que ela fez o canal, né, ela falou isso aí. E aí também eu conheci quando ela tinha já uns 18 mil inscritos por aí, o canal dela. E aí quando ela começou a fazer uns vídeos aí, né, teve da casa dela, que eu tinha assistido, do marido dela, que ela tava até com o olho machucado, tudo mais. Aí ela fez um vídeo, né, que tava, não tinha nem o que comer, aí eu fiz um vídeo. Aí muita gente me perguntou por que que eu faço esses tipos de vídeo aqui no canal, por que que eu faço vídeo a respeito de uma pessoa que eu não conheço. E fiz já um vídeo também pra uma amiga minha, mesmo sendo mais inscrito que eu. Gente, a gente faz vídeo pras pessoas se tocar no seu coração. Não importa quantos inscritos você tenha, quantos mil, se você, se ela tem mil inscritos, você só tem 100 inscritos, não importa. Não importa se Deus tocar o seu coração pra você ajudar aquela pessoa, você ajude, tá? Eu não fiz nada, ela não, se ela me ajudou, ela não me ajudou. Mas também não pedi ajuda a ela, fiz porque, gente, quando eu vi aquele vídeo, é da casa dela, gente, Eu já passei por coisas bem iguais àquela. Pra quem me conhece aqui no canal, sabe que meu pai era alcoólatra, né, e ele batia na minha mãe, né, a gente já vivia praticamente o que ela viveu. Já passamos naquelas mesmas situações sem ter nada pra comer também, em alguns dias da vida. A gente já passou por essas situações bem parecidas. E me identifiquei muito com a história dela, muito parecida com a minha, na casa onde a gente morava. Pra quem não sabe, era uma casa de type, que era coberta de palha e tampada de barro. Uma casa muito simples, não tinha piso, era tudo de barro também. E assim era a nossa casa. E quando chovia, a gente molhava muito dentro de casa, a minha mãe tinha que tirar as coisas do lugar. A gente tinha uma TV velha lá, molhava tudo, e a minha mãe tirava tudo do lugar. E isso, gente, era muito, muito, muito mesmo parecida a nossa história. Então, quando eu vi o canal dela, vi o sofrimento, e hoje, tem muita gente que faz vídeos falando dela, falando mal, porque o canal dela foi do nada já tá com, acho que, mais de 600 mil inscritos. Do nada tá nesse talho aí, né, gente? E aí, gente, eu falo pra... Aí, muita gente... Eu vejo muitos vídeos aí falando que ela não é humilde, que ela mentiu. Eu não entendo por que tô falando isso, né? Porque, gente, pra crescer no YouTube é quando se fala, assim, é do dia pra noite, pro canal da gente subir. É isso aí. Deixa eu ajeitar aqui. E aí, eu fiz aquele vídeo, né, muita gente conheceu ela também, e até um fã clube dela veio aqui no meu canal, né, comentou no vídeo que eu fiz pra ela. E assim também que começou, eu mandei, né, ela tinha uma agência, e eu mandei mensagem pra agência dela. Era 100 reais, na época que eu mandei, era 100 reais, eu não sei agora, né? Aí, eu falei que não queria, né? Porque, gente, pra quem sabe, eu não trabalho, eu tô procurando pra mim, mas no que eu encontrei, eu ia fazer muita falta pra mim, esses 100 reais. Mas o canal é dela, gente, ela pode pedir até mil reais por uma divulgação, a gente não tem direito de falar nada, porque foi o esforço dela, foi mérito dela, ela conseguiu os inscritos com o esforço dela, com a vida dela, né? Então, se ela pedir até mil reais numa divulgação, a gente não tem direito de falar nada. Pra mim, ia fazer falta, eu falei, não vou pagar. Mas também, não julgou a Rai, né, a única coisa que eu tenho uma dica pra dar pra ela, de coração, é que ela, se ela for fazer algumas divulgações, ela faça, assim, pra que dá pra divulgar todo mundo. Porque muita gente tá falando mal dela, eu acho que é dar respeito, assim, dela dizer, ah, não deu pra divulgar, não vai dar mais de divulgar agora. E aí, não, então não dá meu dinheiro de volta. Então, aí, muita gente pega, abre um vídeo falando dela, ah, ela disse que ia me divulgar, eu paguei, agora ela não vai me divulgar mais. Então, ela fecha a agenda dela certinho, que dá pra divulgar quem ela já marcou, né, a divulgação. E aí, ela divulga todo mundo certinho, e eu acho que daí não vai ter mais gente tanto pra falar mal dela, né? Pra mim, eu continuo assistindo ela normal, ela continua do mesmo jeito, tá? Mais bonita, né, mas tá conquistando tudo. E eu fico muito feliz por ela tá conquistando tudo que ela tá conquistando, né? Porque, gente, pra viver naquela vida que ela vivia, e hoje ela tá tendo, ela falou que ainda não tá recebendo do YouTube. O dinheiro que ela tem é das divulgações que ela tá fazendo, né? Ela tá comprando as coisas pra dentro da casa dela. Saiu daquele barraquinho que ela tava e tava numa casa muito melhor, pra ela e pros filhos dela. Eu sigo ela no Instagram e sigo ela no YouTube. Sou inscrita lá no canalzinho dela. E outra coisa que eu achei muito chata, é, fica assim muito chata, porque, gente, muita gente fica me dizendo, ah, ela não ajuda quem precisa, fica de... É, gente, ela ajuda quem ela quer, né? É que nem eu, já parei, gente, de... Eu comentava muito nos vídeos dos outros, pedindo, já mandei mensagem pra diversas YouTubers, pedindo ajuda, nenhuma quer ajudar, né? E também eu cansei, gente. A gente cansa um dia de tá mandando mensagem, de tá recebendo um não na cara, sabe? As pessoas veem as... Mas, resumindo, ninguém é obrigado a ajudar ninguém. É verdade. E aí, elas chegaram ali por esforço dela, por mérito delas. Então, gente, é isso. Eu tô falando aqui a minha experiência com ela. Eu não tenho nada com ela a ver, né? Mas também não deixo tanto motivo de tanto falar. A única coisa que eu dou um conselho é isso. Pra... Porque tem muita gente falando que ela é desumilde. Tem até uma moça aí que fez... Que pagou divulgação com ela, que é minha amiga. Mas ela falou que ela não... Ela não divulgou ela, porque na época era R$70,00. Que até... Eu vou deixar o link da minha amiga, que é a Ana Jinha, aqui. Tem uma experiência com ela aí, com a... Com a Rai, né? Que disse que a Rai pagou... Ela pagou pra Rai R$70,00. Pra pagar uma divulgação, né? E depois a Rai falou que não ia mais divulgar ela. E ela pediu o dia dela de volta. Porque ela falou que na época... Naquela época que ela tava fazendo, era já... Tinha aumentado. A Rai já tinha aumentado. Era R$100,00 já a divulgação. E acho que foi nessa época também que eu mandei mensagem. Pra assessoria dela. E era R$100,00. Aí eu falei... Não, gente. Não vou pagar não. Porque R$100,00 pra mim já ia fazer falta. Pra quê? Deixa eu ajeitar aqui meu celular, gente. Rai R$100,00... Pra mim, né? Que tem meu filho. E a gente não trabalha. Só meu marido trabalha e ia fazer muita falta pra nós. Mas pra ela, né? É mérito dela. É o trabalho dela, né, gente? Mas é isso. É o conselho que eu dou pra ela. E eu fiz aquele vídeo de coração. Tá? Eu não conheço a Rai. Nunca tinha ouvido falar dela. Só apenas vi o vídeo dela. Falei... Meu canal é pequeno. Só tem 6 mil inscritos. Mas vamos lá. Vamos fazer um vídeo. Vamos ajudar ela. E... Muita gente, gente. Fez muito vídeo, né? Muitos vídeos mesmo. Teve até um rapaz que fez. Gente, eu sigo o canal dele. Mas eu me esqueci. Agora me falta a memória. Eu sei que... Ele fez falando... Conheça o quarto da blogueira mais... Mais pobre do Brasil. É alguma coisa assim, né? Aí... Gente, tem... Bateu a meta, acho que de um milhão de visualizações no vídeo dele. E ele colocou lá o link no canal dela. Lá no canal dele. E muita gente conheceu ela. E os vídeos dela estão bombando. Tem muitos, muitos views. E... Tá gerando muitas polêmicas. Muitos comentários. Muita gente falando mal dela. Pra mim, ela continua sendo igual à... Aquela Raia que eu conheci antes. Só o melhor de vida um pouco, né? Melhorou. Faz Deus aí, ela já... Vai começar a receber. E vai melhorar. Né? E... E é isso. Eu... O que eu tenho a dizer pra ela é... Fazer as coisas mais certas sobre a questão de divulgações. Pra as pessoas pararem mais de falar mal dela. Enquanto o resto dos comentários, ela não ligar. Que vai dar tudo certo. Porque se você chegou aí, isso é mérito seu. E porque Deus viu que você mereceu. E você tá aí. Porque tem gente aí que tá muito... Gente, pra quem não sabe também. A Raia não entrou num dia no YouTube. E no outro já tá com 600 mil inscritos. Não. Faz tempo, ó. Que a Raia já tá no ramo do YouTube. E agora que o canal dela... Deu uma deslanchada. E tá agora onde tá. Mas antes, gente... É... Pra quem conhece a Raia mesmo desde o começo. Eu não conheço ela desde o começo. Ela tinha uns 18 mil inscritos. Quando eu comecei a seguir ela, tá, gente? Lembrando aqui. Não é desde o comecinho, não. Mas... O canal dela já é bem mais antigo. Acho que tem uns 3... 2 a 3 anos o canal dela. Então, gente. Já faz muito tempo que ela tá aí. E agora o canal dela veio pra frente. Então... Não é só você... Ela entrou aqui no YouTube e conseguiu... Tudo assim... Puf, não. Entendeu? Ela sofreu bastante. Vocês... Foi quem assistiu o vídeo lá. Choveu na minha casa de madeira, né? Molhou tudo lá na casa dela. Na casa dela ela tava com o olho machucado. Ela tinha se largado pro marido. E que ela estava chorando. Tava com muito medo da chuva. Dos trovões, né? Quem assistiu aquele vídeo... Viu o aperreio da mulher. E... É... Muito sofrimento mesmo dela. Então eu fiz mesmo de coração. E eu desejo tudo de bom pra ela. Tudo de melhor pra ela. E é isso. O conselho que eu dou pra ela. E é isso, gente. Eu não conheço a Rai pessoalmente. Eu não conheço ela. Nunca conversou com ela. Nunca conversei com ela. Nunca me pagou nada. Entendeu? E eu fiz aquele vídeo porque eu quis. Porque meu coração tocou. E eu quis ajudar ela. Então é isso, ó. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Rai, tudo de bom pra você. Tudo de bom pra todo mundo aí. Que segue o meu canal também. E vocês, gente. Que a Rai tentou pagar... Vocês pagaram a divulgação pra Rai. E não deu certo, gente. É tudo de bom pra vocês. Que vocês cresçam também. Consigam realizar todos os sonhos de vocês. Tudo de bom pra todo mundo. Que Deus abençoe nós, todo mundo. E que nós sejamos muito felizes. E que a glória do Senhor esteja sempre conosco. Um beijo. Fiquem com Deus, gente. Tudo de bom pra vocês. Tchau.